Dança se souber Não para, não para, não para Eu sempre quero jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo me ver onde é sacudada Juntar vai pra praça, sempre falta legada Sempre, 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 sempre E se eu falar bora? Bora A putaria fluiu Que isso? Chama tua amiga safada Manozape, Manozape Eu quero putaria, cansei dos cento e cinco Já vou foder nos cento e cinco Não me chama de amor, me chama de teu homem Aquele que sento e se faz de s*** Desde a minha adolescência que eu sou polêmico A ponte a língua de телефон Com a mão na minha de PT, me tem-me-me-te-me-te-me-te-me Terminou comigo essa mensagem 24 horas que me liga com saudade Da minha língua que nem vou matar vontade Pena que acabou a gente Mas já fica com saudade Soltando, soltando, soltando lente Acabou o amor que chega a sacanagem Tem que ter lança pra vavorar Arrepi, se ficar de causa da mulher Vou falar pra tu Amor tá o combate com o combate no bumbum Amor tá o combate com o combate no bumbum Amor tá o combate com o combate no bumbum Porra, dona, teca Não percebi, me apaixonei na sua botada A minha só tá bebendo, é só macetar Eu, eu vou macetar Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de uma alugada Não percebi, me apaixonei na sua botada 4x4, welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar O modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Toma, 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 toma Tô, pirai Quem não toma, toma Piraiop, 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 piraiop Esse plof, plof me deixa maluca Fichar meu cabelo me chama de Se eu te magoei, tá na minha natureza E tem várias salários em mim Joga um pouquinho, um pouquinho pra mim Um pouquinho pro mim, joga um pouquinho Tem várias salários em mim, joga pra caralho Gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, volgada Te olhando de cansa, cara de safada Puxando o cabelo assim, fica uma ilha, deixa a mão não tem um pouco de esturro no